A parte número 2 é uma preocupação específica da minha empresa, no que diz respeito à entrega do código-fonte do firmware. Seria como essa informação vai ser gerenciada. Em que cofres elas vão ser guardadas, qual o nível de segurança disso, quem terá acesso a essa informação, qual tipo de garantia que será dada sobre essa informação que eventualmente estaria depositada na custódia do governo. E com quanta visibilidade, com quanta frequência a gente vai ter visibilidade do que vai estar sendo testado no código-fonte e no firmware, as atualizações, como vocês mesmos falaram, é algo, segurança muda todo dia praticamente. Então, em qual a frequência que isso vai estar sendo, o código e o firmware vai estar sendo checado. Na verdade, a gente não fez ainda essa análise do grupo, não sei se, de repente, eu perdi alguma coisa, mas a gente não chegou a fazer essa análise em relação à guarda do código-fonte. Agora, pode ter certeza que, assim como o Estado brasileiro, assim como a gente guarda nós lá, o imposto de renda, vocês lá, os dados da Previdência Social, os dados sociais, assim como a gente tem essa atribuição legal da guarda e dessas informações e não permitir que essas informações vazem, a gente vai ter, com certeza, o mesmo critério. Porque a gente entende que o código-fonte, quem estabelece o que vai fazer com o código-fonte, isso está previsto na lei brasileira, é quem produziu, quem é o dono do direito de propriedade do código. Então, eu entendo a preocupação de vocês, mas, da nossa parte, a gente também não quer violar a propriedade intelectual de ninguém, mas, ao mesmo tempo, a gente quer poder ter o mínimo de auditoria necessário para os sistemas críticos. Então, eu acho que esse balanço a gente ainda vai ter que encontrar. Eu acho que é importante essa preocupação e, talvez, sugerindo aí para a proposição de vocês, que a gente recebeu uma proposição sobre isso, não sei se foi de vocês mesmos da Cisco, essa proposição de vocês veio muito com a preocupação. Ok, mas, objetivamente, o que a gente poderia fazer? Talvez isso poderia ajudar a gente a evoluir a norma.